Finalmente, finalmente todas as expectativas foram superadas Finalmente o lançamento da Royal Enfield com esse nome já confirmado Super Meteor 650 Ai ai ai, finalmente hein Depois de alguns anos, pelo menos aí uns dois anos de expectativa E de especulações, imagens de flagras lá na Índia E muita expectativa principalmente aqui pro Brasil Porque as Mad Max estão aí e tomaram espaço com preços absurdos Motos aí já passando dos 20 anos aí com preços absurdos E para os amantes das motos Cruiser ou Custom, que a gente chama aqui no Brasil também A Royal Enfield lança lá no EICMA 2022 Que é o principal salão de motocicletas do mundo Lá em Milão, na Europa e na Itália E a Royal anuncia, lança, mostra, apresenta que eu vou mostrar pra vocês aqui agora E dando a minha opinião, fazendo a minha análise A Super Meteor 650 E eu quero mostrar logo aqui agora Mas antes deixa eu pedir pra você deixar o joinha Já aproveita, já deixa logo o joinha Se você já é inscrito no canal, verifica a sua inscrição Porque o robô desgraçado do YouTube tá tirando a inscrição de todos vocês, tá? Se você já é um apoiador ou membro aqui deste canal Meu beijo, meu muito obrigado Se você não é e gostar de ajudar este conteúdo Quer ajudar esse conteúdo, esse canal aqui Seja membro ou apoiador Vai lá no apoia.se Barrachico Sepúlveda Me ajuda a continuar esse trabalho aqui, tá bom? Então vamos lá Diretamente do site motu.com.br Fotos do Rafael Miotão Beijo Miotão Homem mais lindo do motu.com.br Lembrando O motu.com.br é o portal do motociclismo A gente vive chupinhando matérias E o Rafael Mioto, o homem mais lindo do motu Está lá no Eikman Diretamente do Eikman E essas fotos aqui Foram feitas pelo próprio Miotão Beijo Miotão Seu homem lindo do motu Tá bom? Um beijo Então eu convido vocês todos a Nesse período aí da Eikman Acompanhe todas as notícias De primeira mão Lá no motu.com.br Tá bom? E vamos lá Tá aí Imagem em primeira mão aí do Rafael Mioto Da Super Meteor 650 E eu vou fazer algumas considerações Para que a gente não tem tantas informações precisas Mas eu vou ler aqui algumas notinhas que eu fiz E vou deixar aqui na descrição também Um vídeo do lançamento Um vídeo oficial da Royal Winfield Um vídeo de lançamento Ele está em inglês Mas até porque foi a apresentação Tanto do Siddhartha Que é o chefão O dono da Royal Winfield E o CEO da Royal Winfield E tem mais um americano Que eu acredito Um inglês, desculpa Que eu acho que é da equipe De design Da parte de engenharia De design Lá da Inglaterra E vale muito a pena assistir Porque vocês vão entender Alguns pontos Que eu vou levantar aqui Nesse vídeo E acho que você consegue Colocar a legenda Em português Tá certo? E esse vídeo É de hoje Tá? Dia 8 de novembro De 2022 Que foi o lançamento Da Super Meteor 650 Então vou fazer Algumas anotações aqui E depois farei Minhas considerações Vamos lá Essa moto Ela vem com Sete cores Disponíveis E duas versões A versão Super Meteor Que é essa aí E tem uma versão Tourer Que é essa daqui De baixo Deixa eu ver Se o Milton botou Foto dela É essa aqui É a Super Meteor Tourer E essa versão Tourer Ela vem com Malas laterais rígidas Um pequeno Sissibar Que é esse aqui E um para-brisa Bem interessante Para-brisa alto E aí Isso aqui é acessório Tá gente? Farol auxiliar Esse protetor de motor Horroroso No estilo indiano Eu espero que Provavelmente Esse tipo de protetor Virar para cá Para o Brasil Também Mas é horroroso Mas acredito que A própria Royal Vai oferecer Outros modelos De protetor E aí Presta atenção Olha como Esse protetor horroroso Ele vem posicionado De uma forma diferente Porque as pedaleiras São avançadas Olha aqui embaixo Pedaleira avançada No estilo Cruiser Você vê aqui Um protetor de cárter Na frente E aí Deixa eu levantar Algumas questões De design A Super Meteoro 650 Ela é De acordo Até com meus irmãos Marcão Motovlog e Rick A gente tem um grupo E eles falaram Exatamente isso É uma Meteoro 350 Bombada E eu concordo Plenamente com eles E eu não falo isso De uma forma ruim Muito pelo contrário Eu acho a Meteoro 350 Muito bonita E ela A 650 É uma Meteoro 350 Bombada Como disseram até Na apresentação É a irmã mais velha É a irmã mais velha A maior Uma irmã maior Da 350 E lembrando Gente É um motor De 47 cavalos Que também está embarcado Tanto na Continental GT Quanto na Interceptor Então é um motor Que eu conheço bem Já fiz viagem De mais de 4 mil quilômetros Um motor Que atende muito bem Na rodovia Um motor Que dá tranquilamente Para viajar com garupa Dá para fazer ultrapassagem 47 cavalos É mais do que o suficiente Para se fazer Uma bela viagem E na pegada Dessa moto A pegada cruiser Então continuando Aqui 7 cores disponíveis Eles apresentaram No Aikman 3 cores Que a verde Essa Vermelho com branco Né E Essa verde Aqui Como eu havia dito E mais uma Que eu não Não me recordo Aqui agora Não sei se apareceu Nas fotos Do Mioton Não apareceu aqui Não sei se ela é toda preta Mas Essas Três versões Provavelmente E aí eu estou deduzindo Aqui porque eu não estou Enxergando as outras fotos Provavelmente Teremos uma versão Dessa Provavelmente não Teremos uma versão Cruiser Seguindo a mesma linha Da Meteor 350 A versão Cruiser Que tem essa bolha Mais alta Malas laterais Rígidas E o pequeno Sissibar E acredito que Mais duas versões Mais simples Como essa aqui E todas com Roda de liga leve Pneus tubeless Ou seja Pneus sem câmara E aí Continuando aqui Farol dianteiro Em LED Com DRL Que é aquela luz Diurna Ficou belíssimo O farol Tá gente E ficou realmente Essa moto Ela ficou Muito linda Na minha opinião Um trabalho Muito bonito Vale a pena Vocês assistirem O vídeo Que eu vou deixar Aqui na descrição Porque mostra até O processo De desenvolvimento Da moto Todo o processo De pesquisa Desenvolvimento Do design Da moto E o porquê Das coisas Porque cada coisa Tá ali Então mostra Nessa apresentação Eles lançam Um vídeo também Explicando Todo o processo De construção E desenvolvimento Da moto De forma bem resumida Claro Suspensão dianteira Upside down Que é invertida Muito boa Gente Muito bem vinda Suspensão invertida Na roda dianteira O que que isso faz Tio Chico Isso entrega Uma melhor ciclística Mais segurança Copia melhor o terreno E também Dá um pouco mais De performance Para essa motocicleta Não é o foco Dessa motocicleta Não é performance Mas pelo menos Nas curvas Ela vai entregar Mais segurança E mais precisão E porque Claro A suspensão invertida Ela copia muito melhor O terreno Isso é muito bem vindo Chassi Inteiramente Novo Chassi Redesenhado O painel Similar Da Meteoro 350 Ele não foi Apresentado Em detalhes Eles não entraram Muito em detalhes Do painel Mas a gente Deduz Que é um painel Muito similar Da Meteoro 350 E esses modelos Pelo que Foi anunciado Eles virão Com o Tripper Navigation O mesmo que Veio lá No início Na Meteoro 350 Foi descontinuado De série Hoje é acessório Da Meteoro 350 E ainda vem Na Himalayan 411 Para quem não sabe Esse Tripper Navigation Ele é um Trabalha com uma espécie De GPS Você vai vendo lá As setinhas E você vai se direcionando É bastante útil Para o meio urbano Para viagens Eu não acho muito útil Não Mas para dentro Da cidade Ele funciona bem E essas versões Mais atualizadas Melhoraram muito Na forma responsiva Eles estão mais rápidos Inclusive bem mais rápido Da primeira versão Quando foi lançada A Meteoro 350 O que mais eu posso falar Aqui Acabamento em aço escovado Vocês estão vendo Que tem uns acabamentos Em aço escovado Aqui nas bengalas Aqui no suporte Do farol E eles comentaram isso Esse acabamento Em aço escovado Aqui também Na suspensão Então vocês percebem E aqui no riser Também do guidão Deixa eu ver se eu mostro Em outra posição Aqui para vocês verem Está aqui O riser do guidão Dá para ver Um acabamento Em aço escovado Alumínio Não sei direito Que material é esse Mas dá para perceber Que eles quiseram Entregar Um material Um pouco mais nobre Nessa moto Falaram também Dos comandos Mas não apresentaram Em detalhes Depois a gente vai ver Com o tempo Algumas imagens Inclusive no próprio Site oficial da Royal Deve aparecer aí Mais detalhes Do painel Dos controles Mas a própria equipe De desenvolvimento Falou que essa moto Ela foi pensada Para ser uma moto Global E já já Eu vou falar Mais sobre isso O que mais eu posso Falar aqui Roda de liga leve Já falei E de acordo Com Só para fechar agora Essas especificações Que foram anunciadas Lá no EICMA O CEO E aí vamos Em tese Ou a Índia Então aqui no Brasil Então aqui no Brasil Acaba chegando Só a versão Três versões da Super Meteor 650 Que para mim Está de muito Está muito bem vinda Vocês percebem que mudou Aqui o farol A lanterna traseira Piscas Acredito que continuam Halógenos Lâmpada halógena A traseira Não sei dizer se é LED Mas o que eu percebi O que eu achei É que é uma moto Global Pessoal E aí vamos lá Para fechar o meu raciocínio Agora Está consagrada A Royal Enfield No mundo A Royal Entrou No jogo Global Finalmente Com a Super Meteor 650 A Royal Realmente Ela está no jogo Global A Royal Veio para o mundo Eu tinha Pensado Até alguns anos atrás Com a vinda Das Twins Tanto da Continental GT Quanto da Interceptor E depois com a vinda Da Meteor 350 Que a Royal Realmente Ela veio ao mundo Ela se mostrou ao mundo Como uma marca global Porque até então Até o lançamento Da Himalayan Era uma marca Que ela estava Muito restrita A Ásia E a Índia E aí realmente Eles O Siddhartha Sendo visionário E você percebe Até nesse vídeo Que eu coloquei aqui Na descrição Você percebe Que ele é um amante Dessas motos Ele realmente Ele ama a Royal Dá para perceber Tanto nos spoilers Que ele solta Nas pílulas E no contato Que ele tem com o público Que ele realmente Ele gosta desse troço E ele é um cara Que ele tem uma visão Muito boa De mercado global E ele realmente Tirou a Royal Daquele mercado Fechado fechado Da Índia Só com aquele público Com aqueles modelos De moto E transformou A Royal Numa marca global A partir das twins E aí evoluiu Com a Meteora 350 Mas de fato Galera Essa moto Ela vem Para bocanhar O mercado Das cruisers Das cruisers Médias Como eles falaram Até nesse vídeo De lançamento Essa moto Ela é uma moto Eu lembro muito bem Dele falando É uma moto Acessível É uma moto Viável É uma cruiser Para todos Então a Royal Ela vem com essa moto Não somente A gente tem que pensar Que eles nem citam O Brasil Eles falam muito Em Europa Mas obviamente Que o mercado brasileiro Também é um mercado Muito valoroso Para eles Mas o mercado europeu E o mercado norte-americano Essa moto Ela vem Com muita força Por que? Porque vai ser Uma moto De manutenção Barata Uma moto Barata De aquisição E uma moto De manutenção Também muito fácil E uma moto Que você vai poder Customizar A própria Royal Nesse vídeo De lançamento Eles mostram Várias versões Customizadas Da Interceptor Da Continental GT Então a própria Royal Ela está incentivando Essas customizações Então podem enxergar Essa moto Como uma moto Cruiser De fato Uma moto Custom De fato Uma moto Que vai dar Muita e muita Longevidade Para a marca Royal Winfield E uma moto Que vai projetar Cada vez mais A Royal Winfield No cenário global Então Eu fico muito feliz Na minha opinião Uma das motos Mais aguardadas De 2023 2022 Barra 2023 Porque essa moto Motocicletas E é isso que a gente Esperava A Royal Ela mandou Muito bem Nesse design Fez o dever De casa Não deixou Nada a desejar Ao meu ver Agora vamos só Esperar as especificações Técnicas em relação Ao tanque de combustível Autonomia Peso Como é que será Esse painel As cores Versões E vamos aguardar Isso em breve Mas de qualquer forma E preço também Lá na Europa Mas vamos esperar E essa motocicleta Entre 30 e 35 mil reais Aqui no Brasil Essa é a minha aposta Deixa aí seus comentários Eu quero saber O que você pensa Deixa o que vocês vão pensar De valores O que vai acontecer Com as Mad Max O preço vai Vai despencar E essa moto sim Vai dar para colocar Seca a sovaca Vai dar para colocar Plataforma Vai dar para customizar A moto ela é feita Para customização Vai dar para fazer Muita coisa interessante Até mesmo os caras Que ficam torcendo o nariz Para a Royal Enfield Eu tenho certeza Que quando virem Uma moto com preço interessante Uma mecânica fácil Uma moto que dá para viajar Uma moto confortável Eles não vão pensar Duas vezes em ter uma moto Atualizada Bonita Num preço bem competitivo Deixa aí nos seus comentários Parabéns a Royal Enfield Fiquei feliz pra caramba Beijo Valeu Deixa o joinha Se inscreve aqui no canal Valeu E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se você quiser se tornar um membro